Hoje eu vou falar e mostrar a realidade de viajar com carro 1.0 aí pelas estradas do Brasilzão afora, tá? Eu sempre ouvi falar que carro 1.0 não serve pra viajar. E nós já estamos viajando com esse aqui há mais ou menos 3 pra 4 anos e já rodamos uma boa parte do território brasileiro, Argentina, Chile... Então, o que nós temos é experiência sobre esse assunto, tá bom? E é isso que eu vou passar aqui pra vocês agora, tá? O lado ruim e o lado bom de carro 1.0, tá? Como eu falei, eu sempre ouvi falar, carro 1.0 não dá pra viajar, carro 1.0 é muito fraco, carro 1.0 você não consegue fazer ultrapassagem, não serve pra dirigir na estrada, isso e aquilo. Bom, gente, pra dirigir 1.0, vou ser bem sincero pra vocês, tem que saber, tá? Tem que saber tocar o carro. Não é qualquer iniciante e qualquer pessoa que vai extrair o máximo de potência que o carro 1.0 tem na estrada, ok? Por falta, né, vamos dizer assim, de potência, você tem que manjar mais, você tem que saber mais, você tem que saber trabalhar mais com o giro do carro. Por exemplo, eu estou aqui a 90, 100 km por hora, estou em uma subidinha. Se eu pisar aqui agora tudo, pisei tudo, olha quanto tempo vai demorar pra fazer ultrapassagem, o carro não desenvolve. Vou voltar pra pista, ok? Vamos lá. Qual seria o correto aqui? 80 km por hora? Eu sei que esse carro aqui, gente, se eu jogar uma terceira, ele vai. Quer ver, ó? Estiquei o giro, joguei uma terceira e foi. Ó, desenvolveu. 90, 100, 100 km por hora de terceira. Eu sei que esse carro aqui estica 100 km por hora de terceira. Fiz a ultrapassagem, voltei, está deslanchando, 110, tá? Ó, 120 de quarta, joguei uma quinta. Vou fazer uma outra ultrapassagem aqui no caminhão, certo? Vamos lá, ultrapassar aqui. 120 aqui, já joguei a quinta marcha, já estou com uma boa velocidade. Está tranquilo, estou aqui na velocidade da via, ok? Fiz a ultrapassagem, voltei aqui pra minha faixa. Não vou voltar porque o caminhão vai entrar ali agora, ok? Então, vocês viram a diferença? Não adianta eu querer fazer uma ultrapassagem, ainda mais em subida, com um carro lotado, igual nós estamos aqui, bagageiro, um carro que tem 60 e poucos cavalos. Não adianta, gente, eu tentar extrair o máximo de potência de quinta marcha. Eu tenho que fazer o quê? Jogar a marcha pra baixo, tá? Dependendo da minha velocidade, eu vou trabalhar isso exatamente. Joguei a marcha pra baixo e acelerei, tá? Vou fazer uma retomadinha aqui até 110. Joguei quarta marcha, acelerei. Aqui tem até uma decidinha que te ajuda e o carro vai deslanchar ainda mais fácil. Cheguei aqui na velocidade da via, estou tranquilo. Entenderam? Pra trabalhar com 1.0 tem que ser assim. Ah, mas ProLife, toda hora tem que fazer redução de marcha pra ultrapassar? Não, gente, você não tem que fazer. Por exemplo, estou aqui agora 100 km por hora. 100 km por hora, 110, eu sei que a quinta marcha, ela desenvolve melhor. Por quê? O giro do carro, ele já está mais acima, tá? Então, você, com o giro do carro mais acima, o carro vai responder melhor, tá bom? Principalmente se o carro não for turbo. O carro vai jogar aqui, jogou pra direita. Estou acelerando aqui de quinta mesmo, tá? Aqui tem uma decidinha que ajuda a gente, estou aqui na velocidade da via, fiz a ultrapassagem, certo? Ali nós temos um pedágio, vou mostrar outra coisa pra vocês, tá? Vamos chegar ali no pedágio. Vamos diminuindo aqui agora a velocidade. Vocês percebem que o carro, ele atinge aí 110, 120. Se deixar, ele vai indo, tá? Se deixar, ele vai indo, porque ele atinge essa velocidade. Só que não é um carro, que nem um carro com litragem maior, tá? Você tem que exigir mais do carro. O motor vai gritar, não tem jeito, tá bom? Então, vamos passar aqui no sem parar. Diminuir um pouco aqui a velocidade. 40 km por hora, certo? Estou de quarta marcha aqui a 40 km por hora, perfeito? Eu vou pisar aqui, gente, olha quanto tempo o carro demora. O carro não vai desenvolver, certo? O que eu tenho que fazer, ó? Subo o giro, pronto, reduzo a marcha. Antes de... Antes, preste atenção, tá? Já estou aqui, chegando na velocidade da via. Antes de reduzir a marcha naquela situação ali, o que eu faço? Subo o giro do carro. Por lá, e ficou assim, cara. Tu faz isso? Sim, gente. Por que eu faço isso? Por quê? Na troca de marcha, o giro vai cair. Essa é uma técnica aí que poucas pessoas sabem, tá? Mas quem tem carro 1.0 um bom tempo, sabe dessa tática, tá bom? Por exemplo, estou aqui de quarta. Estou aqui de quarta marcha, tá? Se eu quero extrair o máximo de potência do carro, eu não vou simplesmente pisar na embreagem, jogar a quinta marcha, o giro vai cair e depois voltar. Não, tá? Eu estou de quarta marcha. O que eu vou fazer? Estou aqui, de quarta marcha, vou aumentar um pouquinho a velocidade, tá? Quero extrair o máximo de potência. O que eu vou fazer, ó? Piso rapidamente na embreagem, subo o giro e, pum, taca a quinta marcha. Isso vai comer um pouco de embreagem? Vai, tá? Isso vai comer um pouco de embreagem. Porém, porém, você consegue extrair mais potência do carro. Esse é um macete que poucas pessoas sabem, né? Como eu falei aí, quem tem 1.0 há muito tempo, sabe trabalhar com isso. Porque em certas ultrapassagens, a gente tem que fazer isso, gente. Tem que extrair o máximo de potência. Então, no período da troca de marcha, você não pode deixar o giro cair. Muito pelo contrário. Você tem que elevar o giro do carro. Elevando o giro do carro, quando você tacar a quinta marcha, o giro já vai estar lá em cima. Então, o carro já vai ir mais embalado, tá bom? Deu para entender isso aí? Vou simular aqui mais uma vez para vocês, tá bom? Vou esperar aquela subidinha ali, ó. É uma leve subidinha, dá para a gente testar isso daí, tá? Eu vou jogar uma quarta marcha aqui. O bom, né, fazer de quarta para a quinta, tá? Mas vamos lá. Estou aqui, ó. Por exemplo, quero subir aqui também querendo ter mais potência. O que eu vou fazer, ó? Subo o giro, tá com a quarta marcha. Tanto serve para subir marcha quanto para descer marcha, tá bom? Vocês podem ver que eu estou ganhando velocidade, tá? Vou fazer a ultrapassagem naquele caminhão ali. Sem aí. Estou numa subida. Estou extraindo o máximo de potência do carro, tá, gente? É isso aqui que ele consegue, tá? Ó, 110, tá bom? Ó, está deslanchando, 120. Daqui a quinta marcha, porque aqui, ó, a quarta marcha já perde o... Vai perdendo a potência, tá? A curva de potência. E eu já estou aqui na minha velocidade, né? Mais acima. Vou reduzindo aqui, tá? Joguei para a marcha da... Para a faixa da direita. Já fiz a minha ultrapassagem tranquilamente. E vou simular outras ultrapassagens, tá? Agora vou simular uma ultrapassagem aí. É com uma velocidade um pouco mais acima, tá bom? Vamos lá. Aqui vai ter pesagem, né? Então, vamos... Tranquilo. Mas vamos ultrapassar esses caminhões aí, tá? Ó, eu já fico ligado no retrovisor, tá? Eu vejo o retrovisor. Ver se eu não vou atrapalhar ninguém. Eu já vi que tem um Jeep Renegade preto vindo aí, ó. Mais embalado. Então, eu não vou atrapalhar ele. Está vindo um HR-V lá atrás. Eu consigo passar. Joguei terceira, joguei para a esquerda, tá? Fiz a ultrapassagem, joguei quarta, joguei quinta, acabou. Fiz a minha ultrapassagem tranquilo. Não atrapalhei o movimento da esquerda. Vocês perceberam que eu fiz o quê? Olhei a esquerda. O Jeep Renegade preto estava vindo a primeira no T-Cross. Ele passou tranquilo. Depois foi o Jeep Renegade que estava vindo ali. Então, opa. Na verdade, eu falei um HR-V. Era um Compass, tá? Esse daí, ó. Eu vi esse Compass vindo lá atrás. Eu, calma aí, ô. Dá para ultrapassar. Taquei uma terceira. Joguei para a esquerda. Subi o giro, tá? Antes de tacar para a terceira. Pum. Subi o giro do carro. Eu não posso fazer o seguinte também, gente. Outra técnica, tá? Se eu na redução de marcha, tá? Por exemplo, estava de quinta aí. Jogar para a terceira, o giro vai estar muito acima, tá? Então, é prejudicial para o motor. Então, você tem que equilibrar o giro, tá bom? Então, eu vou jogar para a esquerda aqui. Estou de quinta marcha mesmo. Aqui é uma decidinha. Então, eu sei muito bem que não tem necessidade de eu reduzir marcha. Por quê? Porque aqui eu já vou ganhar na descida também. Então, eu vou jogar para a minha direita aqui, tá? Não quero ir. Lembrando, gente. Pista da esquerda, ultrapassagem, tá bom? Ultrapassagem. Não fica atrapalhando o trânsito. Então, eu fiz a ultrapassagem do caminhão aí. Deixa os carros seguirem aí a viagem, tá? Fiquem tranquilos, tá bom? Então, mais uma demonstraçãozinha daquela. Eu estou de quinta marcha, tá? Quero reduzir para a quarta. Só que quando eu reduzir para a quarta, o giro vai subir. Então, eu já tenho que sincronizar, tá? Então, eu vou fazer o quê, ó? Vou usar essa tática aqui agora, tá? Estou de quinta marcha. Vamos lá. Ó, subiu o giro. Pronto. Subiu o giro e está aqui em quarta marcha. O carro já foi muito mais esperto e embalado do que se não tivesse feito isso, tá bom? Eu vou ter que dar uma freadinha. Então, assim, obviamente, gente, o carro vai gastar mais fazendo essas ultrapassagens mais agressivas? Sim, tá? É necessário. Porém, você também, andando tranquilo, andando de boa, tá? A curva de economia do carro 1.0, em questão de velocidade, você vai atingir essa curva de economia de 90, tá? A 110, beleza? 110 já é... Tu vai gastar mais do que devia, tá? 105 ali seria o ideal, tá bom? Então, eu vou fazer a ultrapassagem aqui. Vocês podem ver aí. Estou na velocidade de 110. Estou aqui dentro da velocidade permitida, tá? E eu vou jogar aqui agora para a direita. Feito. Eu vou ir simulando ultrapassagem aqui para vocês, tá? Como se estivesse realmente aí... É como eu dirijo de fato, tá? Então, eu estou aqui, ó... Numa curva de velocidade de economia boa, tá? 110 km por hora. Aqui eu estou no plano. Sei que estou em uma velocidade boa. De quinta mesmo eu vou pisar. O carro vai me responder, tá? Vocês podem ver que o carro vai ganhando velocidade, tá? Não preciso exagerar. Eu só vou precisar exagerar nas seguintes situações. Subida, certo? Subida. Ou se o fluxo estiver muito forte. Tem caminhões, gente, que tem velocidade que bota aí 110, 120, tá? Então, você tem que ir de acordo, tá bom? Então, a gente teria que exigir um pouco mais do carro. Mas se for caminhão lento, tá? Aí você consegue fazer ultrapassagem com velocidade mais baixos. E muitas vezes também você não precisa sair da quinta para a quarta. Ou, eventualmente, para uma terceira, se você estiver em velocidade menores, tá bom? Então, basicamente, é isso, tá, gente? Sobre viajar de 1.0 durante esse tempo todo. Cara, me virei muito bem. Falou muito mal aí. Mas é o que eu sempre falo. A pessoa, na verdade, não sabe extrair a potência de 1.0, tá? Não sabe extrair a potência de 1.0. Não sabe dirigir carro 1.0. A pessoa está acostumada aí com o carro automático. Simplesmente ela pisa, o carro faz o kickdown, desce e marcha, sobe e giro, tá? Carro turbo. Então, essas pessoas estão perdendo o feeling de como é dirigir um carro 1.0, tá? Enfim, o carro aqui já foi para a esquerda, tá bom? Tem um caminhão ali na frente. Vocês podem notar que eu estou de quinta. O carro já está aí a 110, tá, gente? Fiz a ultrapassagem tranquilo. Joguei para a minha pista da direita. E seguir o fluxo, seguir aí a vida, tá? Ah, ProLife, você consegue manter uma velocidade aí se for permitido de 120? Consigo, gente, tá? O carro vai gastar um pouco mais porque já passou daquela curva que eu já falei para vocês. Mas sem problema. Ah, ProLife, nessa tocada aí que você fez aí, quanto o carro está consumindo? Bom, mo, coloca aqui no Infocar para a gente ver quanto o carro está fazendo aí o consumo. Olha só aqui no celular o consumo que eu estou fazendo dirigindo desse modo que vocês estão vendo. Está fazendo ultrapassagem, extraindo mais do veículo, tá? Subidinha, está fazendo 13.2 km por litro. Então, quer dizer, gente, o carro aí foi econômico mesmo fazendo isso, tá? Então, se você consegue extrair uma potência de 1.0, está obviamente dentro do limite. Mas você tem que saber esse limite para você conseguir extrair essa potência, se for necessário, beleza? É bom você saber disso. E a gente quer dirigir aqui 110, 120. O carro vai, como eu falei para vocês, tá, gente? Então, é saber trabalhar com o giro do carro 1.0. Sabendo trabalhar com o giro do carro 1.0, você vai saber se virar com ele, tá? Tanto é que a gente já viajou isso aí, tudo que eu já falei para vocês e não senti dificuldades ou já atrapalhei trânsito, já formei fila de carro atrás em momento algum, tá bom? Em momento algum eu fiz isso daí. Então, assim, é possível sim viajar, é possível sim ter economia. Se eu tiver dirigido em boca, gente, o consumo vai para 16, 17 km por litro. Então, basicamente, é isso aí, tá? Lembrando, carro pesado, bagageiro, malas aqui atrás, ar-condicionado, tá? Então, cara, para mim, está de ótimo tamanho, tá bom? Me viram super bem com o portão. Então, obviamente, o carro com mais potência vai te dar mais segurança, né? É, para fazer uma ultrapassagem, vai ser uma ultrapassagem que vai exigir menos do carro, o motor não vai ficar gritando. Na viagem, você vai viajar com o giro mais baixo, então você não vai trabalhar com o carro com uma velocidade de 130 por acaso, entendeu? Então, assim, obviamente, um carro mais potente vai ser mais confortável, vai ser melhor para fazer ultrapassagem, enfim. Mas o que eu quero dizer aqui é que, sim, dá para viajar de 1.0, tá? E não é esse jeito ruim que as pessoas falam por aí, não, tá bom? Não é mesmo. Extraindo o máximo de 1.0, ele vai bem, beleza? Então, esse foi o videozão. Vai ficando por aqui. Se vocês curtiram, não esqueça de deixar aquele like, tá bom, gente? Vejo você no próximo canal ProLive21. Até a próxima. Fui! Fui!